agora o Guarana no andamento normal para vocês praticarem aquela história, pratica lento sempre conforme vai pegando mais confiança vai chegando ela no tempo normal quando já estiver dominando o ritmo procura fazer aquele exemplo de troca de acordes 4 vezes com Mi, 4 vezes com Si, 4 vezes com Mi, 4 vezes com Lai vai fazer essa alternância que vai ajudar a praticar depois que tudo estiver prático dominado aí sim a gente pode partir para a música porque é muita informação para quem está começando de uma só vez vamos lá oi 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 Amém. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Dois. Três. Quatro. Mi Um Dois Três Quatro Si Um Dois Três Quatro Mi Isso aí, praticar devagar, pessoal.